Tô querendo te lembrar Quinto a falta do meu amor Cada dia que passa sem você Não dá pra ser curado Sem você já sofri mais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo e a paixão Meus sonhos, meu corpo, meu coração Cada palavra que você falou Meu coração que tanto apetitou Agora quer saber o que eu vou fazer de mim Eu sei você, não sei o que será Pois o prazer que eu tinha é chamar Não me abandone desse jeito Deixa, deixa, estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que chamava e sempre vai chamar Deixa, é muito amor, mas ele se esqueci O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai E vai voltar pra mim Se você já sofri mais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo e a paixão Meus sonhos, meu coração Cada palavra que você falou Meu coração que tanto apetitou Agora quer saber o que eu vou fazer de mim Eu sei você, não sei o que será Pois o prazer que eu tinha é chamar Não me abandone desse jeito assim Deixa, deixa, estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que chamava e sempre vai chamar Deixa, deixa, é muito amor, mas ele se esqueci O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai E vai voltar pra mim Deixa, estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai chamar Deixa, deixa, é muito amor